Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Como vai estar o céu astrologicamente na noite de Réveillon? Bom, na astrologia o ano começa lá em março, quando o Sol ingressa no signo de Ares, primeiro signo que dá início ao ciclo solar na roda zodiacal. Então, na astrologia 2020 vai começar lá em março, porém, nós temos esse momento da virada do ano, que é a virada do ano civil, que em boa parte do mundo é igual para todo mundo. Existem algumas culturas que não seguem o mesmo calendário, então para eles o dia 31 de janeiro, para o dia 1º não é uma virada de ano, porque nem é essa data dentro do calendário deles, mas o fato é que uma boa parte do mundo vai estar congregada. E isto tem um certo peso, porque gera uma egrégora, e isso entra em contato com o inconsciente coletivo. Nesse momento as pessoas vão estar todas voltadas para essa ideia, essa ideia da virada do final de um ciclo, começo de outro ciclo, e isso imprime e também se relaciona com os conteúdos do inconsciente coletivo, e gera, portanto, uma egrégora. Por isso, não podemos deixar passar esse momento e olhar o que os astros vão estar trazendo nesse momento, qual é a marca astrológica que vai ficar nesse período da virada do ano. E é interessante porque aqui, para o mapa levantado para o Brasil, pois vale lembrar que, por conta do fuso horário, a virada do ano acontece em momentos diferentes ao longo do dia. Você pode até acompanhar pela televisão e no dia 31 começam os fogos lá na região da Oceania, Nova Zelândia, e depois vem vindo para cá. Então, são mapas astrológicos diferentes levantados para horários diferentes. Para o Brasil, o mapa que foi levantado para o Brasil é esse aqui, o mapa de Réveillon, da virada de Réveillon, e ele mostra aqui uma coisa bastante curiosa, que é essa conjunção da Lua com Netuno. Essa conjunção não é uma coisa rara, acontece todo mês, porque a Lua tem um ciclo de 28, 29 dias em torno da roda zodiacal, e ela toca todo mês o planeta Netuno. Aliás, ela toca todos os planetas que estão dispostos na roda zodiacal e todos os signos, nesse ciclo de 28, 29 dias que ela tem. Então, todo dia, todo mês, tem um dia em que a Lua vai tocar Netuno, só que coincidiu justamente de ser no momento da virada do ano aqui no Brasil. Um país que é regido pelo Netuno, porque eu trabalho com o mapa astrológico do Brasil, da Independência, que tem ascendente em peixes, que para mim já faz mais sentido. Eu já tenho vídeos lá atrás em que eu explico isso. O pessoal sempre pergunta aí, vai lá no vídeo, procura lá o vídeo que eu falo sobre isso, porque que eu considero o regente do Brasil peixes e não aquário, e portanto o regente dele seria Netuno, que é o que rege o signo de peixes, e é esse planeta que vai estar sendo tocado pela Lua no Brasil no momento do Réveillon. Isso é bastante significativo, isso daí imprime uma energia bem peculiar aqui para nós brasileiros. A Lua corresponde à população, corresponde ao lado emocional da coletividade e ao lado emocional das pessoas também. Ela tem a ver com todos os registros do passado, com os registros da nossa infância principalmente, então todos esses contextos estão colocados com a Lua. E na hora que ela toca Netuno, ela toca esse planeta e pode se conectar com as duas faces dele, porque como tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Vamos falar primeiro do lado positivo de Netuno, quais são os influxos positivos que Netuno vai estar derramando sobre as pessoas aqui no Brasil no momento da virada. Netuno é o planeta que faz a fronteira, ele delimita e governa a fronteira entre a realidade física e os planos abstratos, os planos espirituais, os planos superiores. Então tudo aquilo que está num campo mais imaterial, a psique, o inconsciente coletivo, os campos morfogenéticos que nós trabalhamos nas constelações sistêmicas, tudo isso faz parte do contexto de Netuno. Então a Lua tocando ali, ela conecta diretamente a nossa alma com a questão de algo maior, com campos mais abstratos, com campos mais imateriais e de níveis espirituais superiores. Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre a necessidade da alma da conexão? Então aqui no Brasil, quem passar a virada do ano aqui no Brasil vai estar sob um céu que vai estar favorecendo isso, evidentemente, para aquelas pessoas que optaram e que estão interessadas em fazer essa conexão, estejam elas aonde estiverem, estejam em casa, em grupo, sozinha, na praia, pulando sete ondas, não importa, o influxo é para ela desde que ela esteja aberta, não importa o ambiente em que ela esteja, é o interno que vai governar e ela vai recolher esses influxos, tá pessoal? Então esse é o ponto positivo de Netuno nos conectar com esse algo maior, trazer um sentido de espiritualidade dentro da nossa alma, dentro do nosso campo emocional. Isso é muito importante para que você já inicie o ano, esse ano civil e esse novo ciclo que na sua mente está configurado como um novo ciclo, você já comece mais esperançoso, com mais capital espiritual para poder seguir nessa jornada por um ano tão difícil que vai ser o ano de 2020, como a gente já vem falando aqui nos nossos vídeos, tá? Agora, nem tudo são flores, né? Porque o Netuno também tem o seu lado negativo. E o lado negativo de Netuno tem a ver com tudo aquilo que é opaco, ofusco, que cria brumas e nevoeiros na nossa visão. A gente perde a noção da realidade. Com Netuno, as fronteiras entre real e não real, elas se dissolvem de uma forma muito ruim. Então isso não é bom, porque as pessoas ficam perdidas, as pessoas ficam desorientadas. E aí, evidentemente, numa noite onde já se tem a tradição de muita gente abusar um pouco do álcool e alguns até das drogas, né? Isso daí intensifica justamente essas questões e pode levar as pessoas a cometerem desatinos aí por conta do abuso de substâncias químicas e de álcool e tudo mais, porque isso vai deixar a fronteira da pessoa muito permeável a ela entrar em contato com campos muito baixos de energia da espiritualidade, do campo muito mais denso de energias. Um outro aspecto muito importante é que Lua e Netuno regem signos de água, câncer e peixes, respectivamente. E a água tem a ver no Brasil, onde a gente tem sempre a tradição de ter muita chuva nesse período de Réveillon e as pessoas também se dirigirem ao litoral para passar a virada do ano. Esses dois planetas juntos podem trazer problemas nesse sentido, porque quem estiver em zona de encosta, que estiver chovendo, tome muito cuidado. Quem for nadar no mar, quem for pegar embarcações, porque pode trazer perigos aí de afundamento, perigo de afogamento, perigo de desaparecimento mesmo no mar e perigo também de enchentes, de enxurradas, de desabamentos por conta de chuva, de torrentes e tudo mais. Então isso é um aspecto negativo que a Lua com o Netuno pode trazer nesse período aí e que já aconteceu outros anos aqui no Brasil. Não é uma coisa difícil de acontecer, mas com essa configuração no céu pode potencializar esse lado aí e trazer algum tipo de situação não muito agradável nesse período de Réveillon. A Lua também representa as crianças e Netuno representa desaparecimento, então tomar cuidado com isso, desaparecimento de criança nas multidões, isso é uma coisa que pode trazer problemas sérios para você estragar o seu Réveillon aí. Então coloque aí um marcador na criançada aí para eles não se desgarrarem muito, porque com essa configuração de Lua com o Netuno, isso favorece muito essa questão de desaparecimento. Favorece também outras questões, como por exemplo roubos, tudo aquilo que tem a ver com fraude, tudo aquilo que tem a ver com engano, com traição. Netuno está no seu lado negativo, né? E a Lua passando aí pode reforçar esse problema todo. São todos problemas curriqueiros, vamos dizer assim, problemas que são comuns da nossa vida, não é nada assim de excepcional, mas pode ser que eles se concentrem, principalmente por conta da aglomeração de pessoas para a comemoração do Réveillon, mas com essa égide sob as pessoas, com esse influxo mais forte de Lua e Netuno, pode ser que exacerbe e pode ser que essas coisas ganhem um volume maior. Por isso que é importante, numa conjunção desse tipo, tomar cuidado com qual estado emocional, qual estado do ser que você vai estar colocando nesse momento, porque vai ser amplificado. Se você estiver numa conexão, você estiver buscando o seu próprio eu, a sua própria essência, estiver num retiro, buscando aí um pouco mais de recolhimento, de conexão com algo maior, isso vai ser amplificado por essa conjunção da Lua com Netuno. Porém, se você estiver depressivo, se você estiver em macambus, se você estiver com algum tipo de rancor, algum amargor dentro de você nesse período, essa conjunção também pode amplificar isso daí. E a gente sabe muito bem que essas questões amplificadas podem cutucar certos motorzinhos que a gente tem aqui dentro de reação. E a gente se torna reativo, principalmente quando estiver com o aditivo da bebida, e entrar em confusões aí. E por último, Netuno tem a ver com todas aquelas pessoas que estão apartadas da sociedade, pessoas que estão em hospitais, em presídios, pessoas que estão excluídas do convívio social, aí também nós podemos ter o influxo da Lua e de Netuno agindo nessas regiões, principalmente pessoas que estão sem liberdade para ir e vir, ou porque estão acamadas, ou porque estão encarceradas, ou porque estão em algum tipo de situação limitadora, que impede que elas tenham livre acesso à vida e às coisas, enfim. Então, esse Netuno e Lua também vai estar configurando, vai estar trazendo influxos para essas questões aí. Bom, esse é o panorama astrológico da noite de Réveillon. Então, as dicas estão aí para vocês usarem isso ao seu favor, e ao favor daqueles que estão próximos a vocês, para que a gente possa passar por essa noite sem grandes problemas, ok? Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, apertando o sininho aí para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.